Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A paz requer mão firme Vamos logo Prepare-se, você enfrentará uma Glacinata O arco representa minha determinação Eu sou ele e ele sou eu O inimigo foi eliminado O aliado foi eliminado Você eliminou um inimigo Nenhum povo vai narrar sua morte O aliado foi eliminado O inimigo foi eliminado Avarosa, guie-me O que é liderar? É mentira É pegar o cuidado mesmo em momentos de paz É dar esperança mesmo quando não resta nenhum O ataque ativa O inimigo foi eliminado Mas já presenciei coisas que gente não consegue imaginar Quando nossas tribos se tornarem uma O mundo estremecerá Eu não levarei O aliado foi eliminado O inimigo foi eliminado Não copiço o trono de Avarosa A Anivia A Anivia nos guia Somos todos iguais Sangue do mesmo sangue Boa Anivia! Uma batalha digna de Freljord Reveio que está oculto Vamos ver o quão perto eles chegam Juntos somos mais fortes Juntos somos Avarosinos Desistos somos Atensin Igual a Operação O inimigo foi eliminado O aliado foi eliminado O aliado foi eliminado Quieto! Quieto! O killing spray Ishak O maleado foi eliminado Leutramassato Raja com rapidez e estratégia, e a batalha será vencida antes de derramar sangue. O inimigo foi eliminado. Sou uma mãe de guerra. Faço juramentos a pouco, mas recebo de muitos. Neutralizado. Neutralizado. Sonho com uma nação para o meu povo. Mostre um caminho. Minhas flechas são firmes. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. O inimigo foi eliminado. A barricada cairá em breve. A bondade é a simples tentativa de sermos melhores que nossos antepassados. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Está diante de uma vacinata. Mais rápido que minha flecha? O inimigo foi eliminado. Quando pronuncio o nome Avarosa, ouço minha mãe e seus sonhos. Busque a paz, mas tenha as ferramentas da guerra. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Neufra o sabe. Um inimigo foi eliminado. Double kill. O destino não é traçado por ninguém além de você. Sua equipe destruiu a torre. Um inimigo foi eliminado. Um inimigo foi eliminado. Tudo que o gelo toca. Hoje o destino do nosso povo é incerto. E aliados foram eliminados. Neutralizado. Sua equipe destruiu uma. Sua torre foi destruída. Você foi eliminado. Sua torre foi destruída. 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 Não se deve apontar o arco para o alvo, mas sim para onde o alvo está indo. Isso é ter visão. O que é o que é o que é o que é? Neutralizado. Sua torre foi destruída. Outro time de Imponha um arco de gelo verdadeiro. Cobre meu próprio coração. Ahhhhh ! Ahhhhh ! Ahhhhhhhhh ! Ahhhhhhhhh ! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.